Fala galera da área, eu sou o Havadi, mas para mais uma revilha da área, hoje a gente vai falar sobre Destroy Our Humans Esse jogo que é um remake do clássico de 2005, que foi lançado para Playstation 2 e Xbox O 2 foi lançado em 2006 e em 2008 fizeram dois jogos, Big Willy Unleashed e o Patch of the Furrow O jogo foi lançado pela THQ Nordic em parceria com a Black Forest Games Ele faz uma sátira completa de jogos de nave, de invasões alienígenas e toda essa conspiração que existe de vida extraterrestre É muito divertido, a abordagem é politicamente incorreta, pode até ofender algumas pessoas, a forma como é tratada Funcionou bem naquela época, hoje pode ofender um pouco mais aquelas pessoas mais sensíveis Mas vamos lá Eu já tinha alguma coisa salva aqui, mas eu vou iniciar um novo jogo Ele faz uma brincadeira com os jogos antigos Se vocês quiserem, vocês podem depois dar um pause, para ler com mais tranquilidade Olá, amigos Vocês nunca se olham no céu e perguntaram sobre a possibilidade de vida em outros planetes? O que maravilloso seres que podem existir lá, mãos extertadas em amizade Esperando o momento, quando nós, humans, levamos os primeiros passos nos primeiros passos no espaço O que histórias serão dicas de aquele glorioso dia, quando nós somos primeiros contactados por nossos irmãos de além das estrelas? 5 All systems go, General 4 Come on, baby, show us what you got 3 What the hell? 2 What in the blue blazes is that? 1 No, wait, stop the countdown 3 1 2 2 2 3 3 O que é isso? 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 ainda, então a gente não tem o que seria o dinheiro para, entre aspas, o dinheiro para gastar nas melhorias, o DNA roubado ou furtado dos humanos. Eu posso melhorar o cripto com raios, também furtividade, os escudos, tem outras coisas aqui que eu posso fazer por enquanto, eu não tenho dinheiro e nem desbloqueei também esses acessórios. Também posso modificar o desvoador, mesma coisa, escudo, raio, maior rapidez, tem várias modificações que podem ser feitas. Aqui na parte de arquivos, ele mostra o que foi visto até agora, alguns tutoriais, nós vamos voltar para a seleção de missão e aqui, essa primeira missão aqui, serve como tutorial para conhecermos um pouco o personagem e as habilidades que ele tem no começo bem fraquinho e depois, melhora. O jogo tira sempre um sarro de tudo que já foi visto aí no sci-fi, ufos, invasões terrestres, ETs, tudo que você puder imaginar de clichê aí, é usado no jogo. E as piadas são ácidas, né? São umas piadas ácidas, por isso que eu falei que algumas pessoas podem se ofender. Os loads são pouco grandes, é um ponto negativo do jogo. Os humanos eles ficaram com um tom mais cartunesco, que na minha opinião é mais adequado para o tipo de humor que foi utilizado nesse remédio. Eu digo isso em relação aos humanos do jogo anterior, né? Conte aí, deixa eu falar. Ah... Orthopox to Crypto Sporidium 137. Come in, Crypto Sporidium. Crypto here. How's the view from the safety of the mothership? Very funny. Let's just say I'm glad I'm up here and you're down there. Loathsome little planet. Now, Crypto, to ensure this invasion runs smoothly, it is imperative we identify the dominant lifeforms on this world. Those lactating bovoids are likely candidates. Surely you don't mean those foul-smelling gas bags beyond the fence? Yes, I'm afraid I do. But they're covered in nipples. Now, Crypto Sporidium! Crypto, verify your suitors working under the conditions of the atmosphere of the Earth. Let's move on! Aqui, o personagem com o botão analógico esquerdo e o direito, movimenta a câmera padrão de jogos. Aqui, no lado inferior esquerdo, ele tem ali o objetivo da missão, o objetivo principal. às vezes aparece também um objetivo secundário e também tem o nosso mini mapa para ajudar na localização de onde estamos e também onde devemos ir para prosseguir o cara missão o gráfico está razoável também não seria necessário um gráfico tão pesado para este tipo de jogo é curioso que na corticene na corticene ali nós tivemos o uniforme dele sujo aqui ele está limpo vamos fazer o que ele está pedindo analisar é só apontar para o animal quando a gente vê lá com o cursor pressionar e aí precisa ficar segurando um pouquinho primitivo mas profundo escane outro um ok ok novamente com o mouse eu acho que esses lactating bovois tentam nos Eles comem com suas mãos? Eu acho que vou ser violentamente mal. Atenção, criaturas. Este planeta é agora parte do Furan Empire. Vámonos bem-vindos. Muitos maços te convocam. Neste momento, nós desejamos abdure-te por causa de pesquisa. A procedura será protratada e invasiva. Você tem alguma objeção? Criaturas, estou a abordar você. Responde ou seja vaporizado. Não importa quantos estômagos você tem, eu não tenho tempo para isso. Os Furanos evoluíram o poder maravilhoso de Psychokinesis, Krypto. Atenção de um objeto ou criatura e levá-lo no céu. Atenção de um objeto de Psychokinesis. Eu não sou muito fã de atacar animais. Acompanho o canal aí. Nossos vídeos e reviews aí saem disso. Mas nós temos aqui um objetivo secundário que é afogar uma vaca no lar. Eu vou fazer a tatuazinha o mais rápido possível. Posso chegar a água aqui. Eu não quero afogá-lo, eu não gosto muito disso. Atenção de um objeto de Psychokinesis! O escudo foi drenado ali. O escudo foi drenado ali. O escudo foi drenado ali. Acho que eu não consegui fazer. Vamos de novo. O escudo foi drenado ali. Foi. Foi. O escudo foi drenado ali. Bom trabalho, Kiddow! Hum, Martha! Ele não me disse que estava tendo barbeque para o dinheirinho! Espere um minuto! Isso não é steak! Isso é... Mãe da... Martha, dê-me a arma! Isso parece um trabalho para o Zap-o-matic. Frita-se aquele agricultor! Estreta e coloque o cérebro para o que está faltando do engenheiro agricultor. Posso fazer isso também com o cérebro e coloque o Furon, querido? Harold! Vamos lá, Barak! Você tem que ver isso! Eles têm um cavalo falando na TV! Eu nunca vi nada mais... Léo Grane, espaceman! Eu não sou grana! Espaceman! A cada vez que você toca na água, o escudo também foi o que aconteceu comigo ali. O escudo também é danificado. Mas à medida que você colhe os troncos cerebrais... Ele é recuperado. Nós vamos enfrentar mais alguns humanos. Posso travar. Posso travar. Com o gatilho esquerdo, posso travar o inimigo. Posso fazer alguns combos também. Onde eu... ...domino o inimigo... ...e ele trecuta. ...e ele trecuta. É assim, o gatilho próprio. É... ...e ele trecuta. É... ...e ele do outro. O que é isso? O que é isso? Eu vou deixar a entrada da sua espacial! Se esses P-brains fossem ter suas mãos no seu deconstructor de quântico, eles poderiam cair um caixa no continuo de espacial! Oh, a Fueronite! Vaporizem-os, Crypto! Ali tem um objetivo opcional, mate a excusa do fazendeiro usando uma galinha Vamos pegar essa galinha aqui, vamos ver se a gente consegue Posso voar, posso voar ainda dominando a galinha Posso focar também? Posso também focar com o domínio Legal Vamos tentar focar na mulher Ela não morreu ainda? Não, não foi o suficiente Vamos tentar pegar a outra galinha que está aqui Vamos tentar cumprir esse Objetivo secundário Vamos ter uma outra galinha por aqui Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar A minha πάa vai chegar perto Para ver se eu consigo explodir junto Vá aqui você! Vá aqui! Vá aqui você! Minha radão mostra mais pessoas que estão chegando veja as pessoas do cacete Eu não sou um músico. Vem no seu pão voo e annihilate tudo no seu caminho! Eu me enganei, vamos lá! Vamos até o descovador! Agora eu posso fazer... Destrói todos os bairros, deixe nenhum traço! Bomba esses monstros de volta à oeste! Destrói todos os bairros! Perfeita! Boa noite, Crypto! Perfeita! Perfeita, cara! Perfeita, perfeita, perfeita! Eu não sei, mas eu disse! Eu não sei, mas eu disse! Eu não sei, mas eu disse! Joe McCarthy é bom como o bairro! Joe McCarthy é bom como o bairro! Oh, ótimo! O complexo industrial humano-militário-industrial! Nós não podemos permitir que eles alertem seus líderes à nossa presença! Exterminam eles! Agora! Abre o fogo! Crypto! Eu aqui te dou permissão oficial de... Destrói todos os humanos! Eu tenho que tomar cuidado com os tanques! Que causam mais danos! Eu tenho que tomar cuidado com os tanques! Que causam mais danos! O escudo dos... Dos tanques! Para melhorar o meio! Não tem. Olha lá! Tem mais no norte do que os bairros! Repetite suas ferramentas de sacerdote por treinar qualquer pessoa humana. Vamos lá! Superb! O que é isso? Surgiram mais alguns aqui. E aqui, eu acho que vou ser o último. Excelente trabalho, Krypto! O tutorial foi o básico, essa é a primeira fase. Um tutorial básico. Que é o que vai vir. Você viu o que eu vi? Você prometeu que eu fiz. O que você viu? Um pequeno velho e um caçador voando, tirando a melhor unidade de infantry na U.S. O que você viu? Sim, bem, eu também. Green, não gray? Não seja tão forte. Você sabe o que significa? Absolutamente. O que? Significa que o papel tem tudo certo por uma vez. Pegue o pão de silhuete. Nós temos o cenário de pior caso. Os cagreiros estão realmente no sentido? Eu não acredito. Acredito. Roswell foi apenas o início. A invasão está na. Muito bem. Nós completamos a primeira missão. 100%. Beleza. Ganhamos 1000 de DNA. E desbloqueamos algumas coisas ali. Para tornar uma nave. Ok. Agora, então. Eu sei o que você está pensando. O que eu posso, um jovem novice, fazer para ajudar a destruir a terra e a invadilável reino do Furan Empire? Bem, eu vou te dizer. Foi nos primeiros dias do Império que nós percebemos que a nossa espécie estava deslumada. Eos de guerra de milagreiras com armadilhas imensuradas, com armadilhas imensuradas, com armadilhas imensuradas, foram mutadas nossas vidas. Nós não podíamos propagar, por causa da nossa perfeita e perfeita de genitalia. Desculpado, um Furan ship aconteceu na Terra em seu caminho de destruir os Martians. A sociedade humana era jovem, e... Núbile. Jornos no planeta estrangeiro, derrindo o fogo, uma coisa levada para outra. Uma coisa levada para outra. A longa história, cada um humano vivo hoje tem um código de vida em seu codo genético uma espécie de DNA Furan. Durante os anos, nós aprendemos a clonar nos próprios, mas com cada uma das informações, a informação se desagradores, e os resultados são mais impredidos. Os genes de furan e a humanidade são antigos, não corrompidos. Eles representam o futuro da raça de Furan. Se apenas pudermos lerem. acertem-lerem. Um novo upgrade, talvez? Não? Como é com a sua arma ou suas habilidades? Ali... O sigilo do mais ali, Amarelo. O sigilo mais ali, que significa que foram adicionadas melhorias. Hããããm. Ganhamos ali em 1025. Deixa eu ver se dá para comprar alguma coisa. Acho que o senhor desbloqueou esse eletrizante aqui ó, ali, divisor de arco de erilho e capacitou fluxo celular, só que ele é caro, eu não tenho dinheiro ainda pra comprar esse aqui, vou comprar esse aqui, beleza, na parte de arquivos também foram adicionadas novas coisas, e ainda no laboratório, no último voador também eu tive algumas coisas adicionadas, mas por enquanto eu só posso usar aquilo ali, só que é caro, então eu não vou poder comprar agora, beleza, vamos para a próxima missão, Então, nós temos aqui uma missão nova, onde podemos revisitar o cenário anterior para fazer algumas missões, ali podemos explorar, o lugar tem ali uma função abdução, vamos tentar. Vamos ver o que você trata, sabe do som? O jogo tem ganhado boas notas, por enquanto, assim como foi também os anteriores, os originais. Muito bem, eu posso andar por aqui, mas eu tenho que evitar ao máximo, de me mostrar para os humanos, para que eles não, chamem a autoridade. Aquele, apareceu um olhinho de amarelo, isso indica, que pessoas podem estar olhando. Talvez nós deveríamos ir orgânico, espera um minuto, o que tipo de Panko Toca é isso? Posso ler a mente deles? Minha mão! Minha mão! Eu não posso cancelar, pensei que eu pudesse cancelar, o domínio, mas eu não posso. Comece! Muito bem, o objetivo está ali em cima. Ok. Vamos lá, como temos pesquisa, colete o máximo. A rotação, combinada com a sua atmosfera poluída, faz o impossível de bloquear o colossal abdução do transportador de hormônio por muito tempo. Ele quer que a gente pegue vacas vivas, num período de dois minutos. Eu preciso de mais pesquisa poluída, coloque aquelas mamães espotadas, e mantê-las vivo, por favor? As possibilidades são tão limitadas quando já estão expiando. Eu acho que o mesmo, cripto. Um dia que morreu, pequeno, irmão. O que é? Um dia que vem, pequeno! Um dia que vem! Boa trabalho! Boa trabalho! O tempo está quase cedo! Me ajuda! É metade do tamanho do tamanho do sample! Boa! É tempo do espaço! O que é o DATAMENTO? A DATAMENTO? O DATAMENTO? O DATAMENTO? Vá! Vá! O DATAMENTO? O DATAMENTO? O DATAMENTO? A DATAMENTO? Eu posso ter uma data em breve? Eu posso ter uma atividade em breve? Quatro pontos no futuro! Tem um ovo aqui Tem um raio que eu não posso ainda... Acho que não tiram em mim O DATAMENTO? 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 Tão a detuta em breve! O DATAMENTO! O DATAMENTO! Você queria um upgrade mais forte? Ou algo mais... personal? A extração cerebral pode ser acelerada pressionando, frenética nos botões. Parece também que a gente pode controlar pessoas e usá-las como disfarces. Cripto! Eu vejo uma horda de humanos em frente, congregando em algum tipo de terra. Esse é o plano. Eu quero que você entre a ferro. Encontre um humano malleable e lê-lo para o seu navio para... questionar. Veja a foto. Cripto! Aquele humano está consciente da sua presença. Quanto mais as pessoas sejam conscientes de você, Quanto mais a chance que esses policiais humanos e os militares virem te investigarem e te levarem! Quanto mais a chance que eles sejam conscientes de você, Cripto? Não, você não é exatamente inconfíguoso, você sabe. A gente está descansando. Não. Vem! A gente está descansando. Não. Agora que a Fruta é despeitada, continue usando o scan Cortex para manter o anonismo. Você não gostaria de usar a concentração ao redor dos meus inimigos. Ele vai matar ela para usar Tofu? Ah, pera... Tofu? Que tipo de tipo de coisa é isso? Meio! Meio! Eu gosto de meio! O que nós precisamos é o maluco, maluco e maluco humano que possamos encontrar. Ah, ok. Vamos ver se Brando vai fazer um filme sobre isso. Vamos ver, melhoria especial. E, por isso, em todo climax. Com o 23º, você não vai perder. Hummm... Mano, homem. Ela pode ser o maluco de Miss Rockwell. E ver os cantaloupes. Hummm... Ah, esses são marcados com bola em cima. Parece que a gente tem um interesse no personagem que a gente tem que abduzir. E esse triunfão pode ficar com bola em cima. Mesmo que eu vou tirar ela... A gente vai chegar a Miss Rockwell. Mas, em vez disso, eu preciso estar aqui. Uma hora depois da hora, dia depois da hora, assistindo a esta rota morrida e abaixo, mais uma vez e mais uma vez, até alguém morrer. É uma metáfora. Sim, sim! Como proteínas dos primórdios, um padrão está surgindo. Descansar mais vidas humanas, cripto! Analiza... Sim, 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 a cidade está fazendo ótimo, o negócio está crescendo, a esperança está no caminho, etc. Vamos pôr esse papo para que eu possa chegar ao verdadeiro negócio de governar. Faz tempo com a deliciosa Miss Rockwell. Yang teus olhando... Eu estou esperando! Finalmente... Talvez. Talvez. A hipnotize-a e envia-a para o seu navio para a coleção. Implanta um comando no cérebro humano. Banda sua vontade até a hora. Eu quero agradecer a todos os pequenos. Mas não há tempo. Tem que ir! Agora que todos estão aqui, eu gostaria de dizer... Por favor, deixe em casa. Eu certeza não fiz essa roupa. Tenho meu cartão! Hollywood! Aqui eu venho! Eu quero ser um cavalo. Mas eu seria meu cavalo. Eu posso sentir que as minhas artérias entrem. Eu espero que ninguém percebe que eu tenho meninas. Eu espero que ninguém perceba que eu tenho meninas. Ele está aqui. Eu quero ser um cavalo. Espacial invadentes! Nathomis! Tira o prefeito. Agora tenho que fazer o companheiro, acompanhe. Que caminho é o dexito? Adivide o futebol! Oh e não volte ao Mangalhão. É uma loucura de morte! Eu não sei o que aquele Johnny estava dizendo, mas eu não acho que ele ia ser. Deve continuar indo. Feito. Me matando. Me matando. Espera! Eu deixei minha bolsa no chão. Eu devo ir para as verduras e misteriosas. Não há razão de se preocupar. Nada ruim acontece com as pessoas que vão para as verduras e misteriosas. Especialmente não nas verduras ou filmes de ferro. Não sei o que eles são. Não, nada a preocupar por aqui. Eu não tenho nenhum parque aqui. Claro, eu nunca me lembro de onde eu parquei. Minha carro parece maior. E correntinha. E correntinha. Uau! Isso é como... Lá, 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 lá. E muita correntinha como Libera. Espera um minuto. Onde estou? Isso não parece ser como o contato de pés. Uh-oh. Uh-oh! O que está acontecendo? Oh, meu Deus! Por favor! Não! Oh! 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 Oh- Ah tá bom, cripto? As autoridades estão em seu caminho, fale cada буд da unidade, Vamos subir a borda da nave. Descure os freaks com o raio redutor. Agora sim o raio redutor. Vamos ver para onde estão os freaks ali. Vamos tentar. A gente pode pegar. Eu posso jogar ali? Deixa eu ver como é que é isso. Ah, entendi. Só soltar ali em cima. Vamos subir ao lado. Já estávamos a quedó. A pedra é isso. O chate corajalgo. Vamos ver nas 5 minutos. F excellent time, o пытactividade é o falafamento. di. Vámonos! 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 Espírito! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.